Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, esperamos que vocês gostem desse resumo e antes de mais nada, vão lá na descrição quem quiser arte, quem quiser alguma coisa pro canal ou blusa ou qualquer coisa do tipo, o designer vai lá, converse com o Elvis Bobato, tá aí o site dele e também tem um e-mail pra algum contato falem que vieram do Casal América pra ter um descontaço na descrição também tem os nossos parceiros de canal vocês vão lá, cliquem no link e se inscrevam no canal de todos eles e também agora temos parceiros de página, que é o MordaNet algum de vocês já devem conhecer ou não vão lá e deixem aquele like e curtir lá na página deles que é muito show de bola e por favor, não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram os links estão na descrição e não se esqueçam de deixar aquele like favorita, comenta, se inscreve no canal pra não perder nada vídeos segunda, terças e sextas fala regime parceiro e aí mano, como é que tá o Brasil? tá ruim né? pô mano, eu tô falando até de tablet é mesmo, o bagulho tá muito louco né? a Dilma não resolve nada né? tô falando que tem muito roubo aí né? faça o tablet e compartilhe hein? sei não mete pipoca primeiro foi o celular agora é o meu tablet né? a Dilma, resolve isso aí querida e fiquem com o vídeo malala sim, clientes uau e aí galera começando mais um resuminho pra vocês hoje bem tarde né? bem tarde não, né? até que tá cedo agora tá uma da tarde e a gente tá ainda em outro médico da Ebi continuou com a dor no pé não melhorou ela acha realmente que quebrou o pé porque não melhorou nada frequentemente em os hospitais quando você e nas emergências elas sempre falam ah você luxou seu pé você luxou sua mão eles nunca eles nunca vão te falar que você quebrou nunca mesmo se você quebrou isso é um problema aqui então nós falamos de um médico muito bom que não vai fazer nada pressa no Brasil se chama um especialista disse que vai ver se realmente quebrou ou não quebrou eu ainda acho que não mas porque ela não colocou muito gelo e eu acho que ela devia ter colocado mais gelo no pé e amanhã iremos sair com um casal que vem lá de Orlando só pra nos conhecer por causa do canal eles também tem um canal a gente não vai falar o nome agora a gente vai falar amanhã sim eu estou muito animada eu dou quando quando nós saímos como amigos nós só fazemos muito disso vai ser muito bom e hoje eu fui dormir era 8 horas da manhã e só uma hora ainda estou com sono sim eu só dormi há 5 horas sim mas o vídeo já está upando e é isso bom já saímos lá da consulta estamos aqui agora na farmácia explica para eles o que aconteceu como eles fizeram mais um raio-x e não deu para ver muito bem se eu quebrei meu pé bem de leve ou se eu deixei meu pé muito forte eles não tem certeza mas eles acham que provavelmente eu quebrei meu pé de um jeito que não dá para ver bem pequena né sim então eu vou ter que usar uma bota maior e melhor que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco sim pois a bota que o hospital me deu não adianta nada e de fato está me fazendo mal e por que eles não te deram as coisas e não te trataram bem no hospital preconceito primeiro porque ela casou nova e segundo porque ela usa o hijab então gente problemas não tem só no Brasil aqui também existem problemas menos aqui mas sim e é o pior que é o preconceito sim e também ela me deu um remédio para dor que vai desencher meu pé e depois? e daqui 10 dias eu vou ter que fazer fisioterapia sim aí parabéns olha aquela aquela enfermeira aqui que um dia eu espero que a filha dela com 15 anos queira casar 16 não eu quero que seja com 15 para ela ter mais trauma olá 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 eu esqueci de mostrar para vocês a bota da Abby a nova bota mostra aí para a galera olha que estilosa gente então ontem ela acabou dormindo bastante até que ela estava tomando muito remédio da dor sim eu tenho um novo remédio que eu já falei então eu estou eu não dou para exatamente que carro é esse aí que você está aqui? o que? que carro é esse aí? carro novo? tem o meu novo carro é o teu filho isso aí? eu fiquei grave e já estou no filho estou rápido está de brincadeira tem um dia eu morro e aí cara? tchau tchau com quem eu estou aqui ó uns fãs do canal e também eles tem canal vieram lá de Orlando dá oi para a galera do Casal América e aí casal do Casal América eles vieram de Orlando eles estão fazendo um tour vão até? até a Indianápolis coragem a Abby não pode sair do carro agora mas ela está ali deu até um pulo como é que você desse pulo aí? vai ter mais espaço ah tá e a gente vai sair com eles vou tentar mostrar um pouquinho de Nashville para eles e no final eu vou falar para eles falar um pouquinho do canal deles e aí eu vou deixar na descrição para vocês irem lá e dar uma conferida que eles mostram um pouquinho de Orlando igual o nosso gordinho também lá do Realidade Americana tá bom? tamo junto e voltamos daqui a pouco bom chegamos aonde gente? Arnold Arnold é o que uma pessoa? você tem que conversar com a nossa agora esse é o nome da pessoa que abriu a gente sim a gente vai vamos almoçar agora é o que? é sulista né mano? mas você fala porque senão as pessoas falam que eu não deixo você falar? é um restaurante muito antigo e um pouquinho tradicional aham e... toda comida sulista eles só fazem almoço eles não fazem manjantes e não fazem café de manhã exato a gente vai comer lá ver qual que é e mostrar o preço para vocês vocês adoram ver preço e comida né seus gordos? é nosso e então né? falhou por que falhou? porque você não é corrigente você não quer comer nós vocês tem uma faca aí gente? a gente vai em outro sulista para ver porque a gente quer sentar conversar com eles ficar mais... sabe? porque ali você vai sentar tudo separado e aí vai ver os caras olhar para você e... e aí vai ficar olhando ai brasileiro falando e aí pode rolar uma briga né? não sei mas a gente tá indo em outro qual que é o nome? a gente vai nesse restaurante a gente vai nesse restaurante o restaurante da Sylvan... do parque de... na Sylvan é isso aí Sylvan é um lugar em uma parte de Nashville e... eu não sei porque ela é esse tipo é... é então... é isso aí que ela falou vai lá Sylvaninha vai! na riga não poxa foi morcita a minha quando eu pulei na piscina todo mundo ficou zoando mas eu ainda não ligo? os caras acham que eu ligo velho sim ligo nem um pouco já falei eu tenho uma mulher linda toda nos Estados Unidos não é isso chupa 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 mesmo uma de cada uma de cada ok eu vou pegar cabcais e catfish o cabcais é frio certo ok eu vou pegar um peixe um peixe um peixe um peixe um peixe três oh uau eu quero um peixe um peixe um peixe um peixe um peixe é uma gorda né? tá louca? ela quer perder o restaurante todo só venda aqui um peixe um peixe um peixe um peixe muito interessante tipo como é o nome dele? esqueci Deco vou falar de Deco o Deco foi pedir inglês ali olha oi 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 Eu tô com ciúme porque ela tá com uma... Eu queria... Vamos trocar? E a gente vai esperar a comida chegar aqui. Show de bola. E vamos comer, ficar gorda. Chegou a comida. É uma gorda mesmo. Eu tô com muita fome. Mostra aí pra vocês. Eu pedi milho frito, purê de batata, macarrão com queijo e os bolinhos de caranguejo frito. E você, amor, pediu o quê? Eu pedi milho frito, purê de batata, macarrão com queijo e os bolinhos de caranguejo frito. É, é uma coisa bem gostosa com vegetais. Elas fazem um jeito estranho. Eu não sei mais. E isso é salário de batata e peixe e bolo de caranguejo. Caranguejo. Sensacional. Caranguejo. Caranguejo. Vai pra lá, vai pra lá. Desisto, desisto. Não, eu desisto. Eu desisto, gente. Tá na hora de comer. Falou aí, gente. Eu desisto. Vamos te comer aqui. Foram quatro adultos e duas crianças. E comemos bem, ainda sobrou. E o preço foi isso aqui, ó. Cinquenta dólares, é isso? Cinquenta e quatro. 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 Isso é com... Com taxa. E olha que ele comeu doce, o menino. Pedimos quatro pratos completos. Comemos bolinho de siri, ó. Ou de siri não, de caranguejo, ó. Top de linha. E aí, estão satisfeitos? Porra. Vai votar agora. Vou votar agora. Vou votar agora. Bom, eu não sei onde a gente vai agora. Mas onde for, a gente vai mostrar. Então, gente. Cheguei aqui na minha rua. Sabia? Se liga no nome da minha rua. Se ligou aí no nome da minha rua, gente? Que loucura, hein? Gay Street. Que loucura! Ai, gente. Eu volto daqui a pouco, tá? Adoro isso. Gay! Cheguei em dois canais. Que loucura! Que loucura! Dois em um, olha lá. Volta mais química. Olha lá de novo. Olha a tampinha. Então, galera. A gente tá indo no Sentinel Park. E a gente vai aonde? O quê? No Sentinel Park. Não, ela não quer. Vem, Daniel Park. E vamos num lugar lá que parece um negócio de um templo, né? É isso? Sim. E ver qual que é. Que a gente nunca entrou lá. A gente foi nesse parque já uma vez. Que acho que é o resumo número dois. Que eu dancei muito sexy. Mas nunca entramos no Templo. E vamos ver qual que é. Chegamos aqui. Aonde mesmo? Eu sempre esqueço. Tenta. Ah, um templo aí parecido a Grécia. Não, eu não sei o nome. O nome. Fala o nome. Sentinel Park. Ok? Olha lá o templo que a gente vai entrar, ó. Gigante. Grande, né, gente? Eu espero que a gente possa gravar lá dentro. Olha, se não puder, sinto muito. Olha o Robert! Não, Robert. Robert. Oi, Robert. Manda bem pra mãe, manda bem pra mãe. Oi, mãe, mãe. Olha aí. Até assim ela... Ela passei, olha lá. Ê, mula. Manda. É nóis. Entendeu? Já apareciam os caras da puta feganistão agora. Chegamos aqui dentro. Vocês não vão acreditar o que temos aqui. Se liga. Uau. Se ligou nisso? A altura. Tch, tch, tch. Tch, tch. Essa é o que eu quero. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Ela tá de cabeira de roda. Olha aí, gente. Mostra. Tch. Tch, tch. 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 Tch, tch. Loucura, né, velho? Olha o tamanho do bagulho. Olha a altura disso, gente. Da hora, né, gente? Muito bonito mesmo. Olha essa pilastra, a altura. E aí, galera, olha só com quem a gente tá aqui de novo. Olha só. Eles gostaram tanto de Nashville que decidiram ficar. Parcíferos. E a gente tá indo num lugar que uma galera pediu bastante aí no canal. Que é na fábrica do Jack Daniels. Qual o nome da cidade que a gente vai? Lynchburg. Lynchburg, Tennessee. E depois a gente vai comer em outro lugar que aonde quer? Kentucky. Kentucky. E o que será que eu não tô comendo Kentucky? Cês vão ver quando a gente chegar lá. E talvez, talvez, a gente vai num museu, né? Que tem Corvette, não sei. Vamo vendo se vai dar tempo. Vamos ver. Mas daí a gente vai também. Chegamos aonde? Na cidade da fábrica de Jack Daniels. Aqui tem uma lojinha? Tem muitos lojinhos. Sim. Uma mini igrejinha ali no meio, ó. Muito louco, né? Daqui a pouco a gente vai lá na fábrica. Que loucura. Que loucura. Tamo aqui no lojinho. Os copinhos, gente. Os nomes. Carvão do Jack Daniels. Carvão do Jack Daniels. que da hora nossa velho olha esse frizz antigo gente a plaquinha é legal a gente vai botar ali no nosso senhor tipo esse que é muito que eu sei que é uma plaquinha ah pra vender ó tem uma plaquinha que ele faz não que não tá à venda olha gente uma lojinha só de coisas da jackson é isso a câmera na câmera de novo e aí não é legal muito legal E aí cara, como é que viver nessa cidade pacata aqui, bebendo só o Jack Dennis, é difícil né, cansa o braço Ah, galera, aquilo que eu mostrei aqui no meio da cidade aqui, que é vermelho ali, tá vendo? Eu tinha falado que era igreja, mas não é, é o que? Prefeitura É tipo, a prefeitura Sim Entende? Agora a gente tá indo lá pra fábrica, vamos ver qual que é É, eu não bebo, ninguém bebe, ninguém bebe mais nada Ah, chegamos aqui na fábrica, na fábrica onde eu produzo, né, as bebidas e tal Eu esqueci de quantas bolsas Tchau, tchau aí Ela tá bem cansada, gente Coitada, de muleta e curtindo, porque tem que ser assim, né Vai lá, sinta lá um pouco Vamos lá, beber uma cachaça Tô legal Vamos pra aí, Kate, sinta ali Gente, ela não tá falando muito nos vídeos, porque ela tá muito cansada É, é isso, ela ainda tá muito cansada Sim É, é Ou andar Ou falar, porque não dá Tá bom, gente? E aí, o que que aconteceu? Oi, 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 oi Não, vamos poder mostrar pra vocês já que deram Fábrica, ok? Porque a Aby tá com O pé machucado Não tem cadeira de rodas E são 110 degraus Pra você subir E não é possível Então a gente vai ficar pra uma próxima Quando eles virem aqui, ou Sei lá Mas Mas Iremos aonde? No Corvette Museu de Corvettes, ok? Pra vocês não ficarem sem nada Tá bom? Chegando lá Nós mostra? Ou nós não mostra? Mano Não, não mostra Não É nós É nóis Então a gente vai comer agora aqui no QFC Não, nós estamos dentro do QFC, mas não só vamos comer Mas em que cidade pelo nome do QFC? Eu esqueci o seu nome Como é que é o QFC? O que é o que eu sei? Bowling Green, Kentucky Estamos no outro estado A gente sai do lado de outros lugares Demorou quantas horas? Uma hora aí Uma horinha em meio Sim, e aí vamos tentar ver se dá tempo de ir lá nesse museu Vai dar? Vai dar, acho que vai sim Porque a gente não achou que era tão longe assim A gente tá levando mais pra escolher a treta Sim E aí a gente vai comer e vai correr pra lá pra mostrar pra vocês Beleza? Até a próxima a gente volta com a comida e quanto foi Isso foi bom? Eu sou febre E aí, tá bom, hein? Olha Tá bom, tá gostoso? Tá gostoso Quanto você pagou por isso tudo aqui? Só pra as pessoas saberem Para isso tudo aqui, gente É um pote cheio de frango E o pão Pão E o coração gordo Bom, gente Já vimos três Corvettes E mais uma centena de carros Não, não vimos Como vocês viram, a gente não pôde no Jacky Denos Por causa da Abilano Lá não tinha nem cadeira de rodas Nem elevador E É uma hora de distância de lá até aqui Porque é cidade diferente Também não conseguimos a tempo o Museu dos Carros Mas eles já prometeram Que em junho é isso? Em junho eles vão voltar E a gente vai ver isso e muito mais juntos Pra vocês curtirem muita coisa aí De Nashville Tá bom? Então, porque eles estão animados É, porque a ideia era ver isso, né? Sim, pra ver a fábrica Do Jacky Denos Do Jacky Denos E depois o Museu Do Corvettes Mas pelo menos a gente mostrou aquela loja Já alguma coisa pra vocês Não sei se é tão importante igual a fábrica Mas a loja do Jacky Denos a gente mostrou Sim Fica agora aí com o recado da Débora Que ela vai explicar o canal dela Tá bom? E eu quero todo mundo se inscrevendo lá Eu quero muito mais que mil Dois mil inscritos lá, galera Sim Tá bom? Com certeza Pra quem gosta da vida aqui da América São gente boa demais E essa família aqui E elas merecem muitos inscritos No canal deles Por mim, eu Queria todos os nove mil lá pra eles também Porque hoje já chegamos em nove mil inscritos Muito obrigado Muito obrigado Tá bom? Agora fica aí com o recado dela Ela vai explicar mais ou menos Como é que tá o canal deles lá A Débora vai tá explicando agora um pouquinho Como é que é o canal deles lá O Gordinhos do EUA Quer dizer Estados Unidos da América Aonde que eles gravam E o que eles fazem lá Explica aí, Débora Então, galera Lá eu vou gravando vlogs Praticamente todo dia Nossa rotina com as crianças Indo pros parques Indo pros pontos turísticos de Orlando Provando as gostosuras de lá Toda vez que o papai vem pra cá Basicamente uma vez por mês A gente faz dias e dias na estrada Conhecendo estados novos Conhecendo cultura daqui Menos turística também Visitando os amigos queridos Passeando É isso aí Muita gordice Muita coisa diferente Muito choro Então Que nem o Carlinhos disse Gordinho ajuda gordinho Então clique aqui na cara dela E vão lá Se inscrevam Eu quero lá 3 mil 4 mil 5 mil inscritos Correm lá Com o teu deixou de bola Recomendo muito Dão aquelas forças Vão lá Dê dicas pra eles de quadro Do que vocês quiserem Que ela vai tá fazendo o máximo dela Pra melhorar o canal Do jeito que vocês querem E do jeito que for melhor Pra ambos os lados Beleza? São gente boa Realmente Pessoas legais Vocês vão adorar O canal O canal VLC Sim E corre lá E é isso Daqui a pouco A gente dá o recadinho Lá de casa Chegamos em casa Depois dessa Loucuras A mil Algumas coisas deram certo Outras não Nesse passeio com aquele casal Show de bola Mas foi tanto dividido Mesmo No mesmo jeito Só de ter saído de Nashville Sim Foi sensacional Eu não saí De Nashville E Franklin Essa Essa Arna aqui Desde Dezembro É Eu nunca saí Eu só vim pra Nashville E eu só fui até Franklin Sim Mesmo assim Aqui do lado Do lado Nada diferente Sim Então muito obrigado É o casal De gordinhas Lá dos Estados Unidos Vocês não tem noção De quanto Vocês deixaram a gente Muito feliz E outra Como a gente disse Se inscrevam lá E falem Que vieram nos comentários Vai sair um vídeo deles No mesmo dia que o nosso Sexta-feira Comentem no vídeo Falando que vocês se inscreveram E vieram do nosso canal Ok Eu vou ficar muito feliz Se eles passarem de mil inscritos Eu também Eu também Gente boa demais Gente Tá bom Outra coisa Cliquem aqui E vão lá pra esse canal Que hoje também está saindo lá Nossa entrevista que a gente fez com ele Com Icomitv do Eliseu Dão aquele ponto Se inscrevam no canal dele também Dão aquela força marota Porque vocês são aqui Do fundo do pé E agora Um salve E um abraço Para André Reis De Campinas São Paulo E um feliz Aniversário Que você fez Pediu pra gente Tá aí Parabéns cara Tudo de bom pra você Flávia Thais E a sua filha Júlia De São Paulo Mas Vocês moram no Japão Pedro Bezerra De Fortaleza Ceará Danilo Gomes Do Jardim Rosada De São Paulo Bernardo E Arthur Ziviani Gasparino Ok Para os dois A mãe deles pediu Tá aí o abraço Gilmar E Dani De Santa Caterina Eric Lopes Do Rio de Janeiro De Campos De Goitacazes Ronaldo Teixeira Raul Lucas De Ouro Preto Do Oeste Rondônia Luciana Nelson Que mora Em Kansas Aqui nos Estados Unidos Troisman Troianos Eu acho que é um canal Gilmar Pires de Souza Raul Garri E Júlia Do ABC Rodrigo Souza Goiânia Goiás Hildenberg Ribeiro De Lagoa de Velhos Rio Grande do Norte E por último Igor Charles Bom É isso gente Nos próximos vídeos Vamos continuar mandando Quem já mandou A gente já anotou Beleza? Não precisa mandar de novo Se é Alguns de vocês Estão mandando mensagens No meu Facebook No meu Twitter No meu Instagram Falando Por favor Me mandem um salve Olha vocês Prometeram um salve Calma gente Já anotamos Seus nomes E infelizmente Alguns de vocês Estão bem lá embaixo Então Mas vai chegar Fiquem tranquilos Nós estamos tentando Uma dar salve Para todo mundo E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma